Bom pessoal, estamos debaixo do viaduto aqui e vem aí mais um trem de minério, filmamos um por cima Música Olá amigos, seja bem-vindo ao canal online comigo, eu sou o Edson e mais uma vez estamos ali vindo mostrar para vocês como está as obras do contorno mestral Vamos ali mostrar a atualização para vocês, já estamos aqui na BR, estamos já quase chegando ali na obra E eu quero mais uma vez mostrar para vocês, já estivemos aqui a semana passada, foi na sexta-feira se eu não me engano E hoje é um domingão, deixa eu até atualizar vocês aqui da data, olhar certinho, hoje é domingão 17 de setembro de 2022 Então galera, fica atualizado aí, daqui a pouquinho estaremos chegando já na obra para mostrar para vocês Mas antes, antes eu quero fazer aquele pedido mais que especial Pois é amigos, eu quero pedir você aí que está vendo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no nosso canal, você que gosta do nosso conteúdo, nos acompanha aí, de vez em quando você assiste os nossos vídeos e ainda não se inscreveu Pois é, aproveita agora, nesse momento, se inscreva no canal E para você amigão que está aí vendo o vídeo, minha amiga, meu amigo, no conforto do seu sofá, da sua casa Ou do seu telefone, entendeu? Está nos assistindo aí, deixa aquele like para a gente, tá bom? Para que? Para que o YouTube venha recomendar esse vídeo para mais pessoas E se você também quiser compartilhar aí com seus amigos, pode ficar à vontade, pode compartilhar esse vídeo para quem você quiser, tá bom? Então, sem mais delongas, já já volto com vocês aí, já lá na obra, tá bom? Então pessoal, já chegamos aqui na obra, já estamos aqui no local Quero mostrar para vocês rapidamente, como está aqui Para vocês verem que essa lateral, essa parte, ela está sendo feito esse serviço, terminado esse serviço de terraplanagem Na lateral da pista E também esse serviço de asfaltamento, né? Que vocês estão vendo aí A última vez que nós viemos Aqui estava É... Só colocado o piche preto Só que eles passaram aqui uma base já Já colocaram aqui alguma base Já pronto aqui para Para vir com o asfalto Já tem essa base Já preparada Para vir com o asfalto Lá na frente É... Ainda está ainda naquele material do piche Aquele material aqui também É aquele material, mas porém Aqui já secou Aqui está seco E lá não Lá é... Como choveu, galera Choveu muito aí por esses dias E ainda está em período de chuva Para vocês verem É... O sol está quente Mas tem muitas nuvens Então juntou muita água Então por isso Acredito que eles não mexeram Nessa... Nessa faixa aqui da pista Por causa dessa água Como juntou muita água ali, ó Vai ficar complicado Aí tem que tirar aquela água Esperar secar Para... É... Continuar mexendo, né? Então... Aqui está basicamente assim Nós vamos lá para o outro lado Agora mostrar para vocês É... Eu quero levantar o grone Mas... É... Eu quero procurar uma sombra Para mim ficar Porque o sol está quente É verdade Então, gente Na parte norte Onde nós estamos É... Não evoluiu quase nada Como vocês podem ver É... Até essa... Essa área da entrada Da... Da PBA Stone Eles ainda não asfaltaram É... É... Vemos que choveu E a chuva arrancou Bastante dos materiais Que foram colocados, né? Das escórias É... Que faz a base ali Foi arrancado E eles vão ter que refazer É... Esse serviço aí Por isso não... Não deu para terminar É... É... Aqui Basicamente está assim Não está evoluindo muito Por causa das chuvas, né? Choveu bastante E... Porque também Eu acredito Que eles estão investindo mais No setor sul É... Nos viadutos Nos alagados Para terminar É... Aquela área lá E depois partir para cá Para finalizar, né? E como eu disse para vocês Não evoluiu nada Aqui nessa área Está do mesmo jeito É... A pista que terminava Que termina ali Está continuando É... Não avançou Enquanto eles não É... Desviarem o trânsito É... Para passar por outro local Eles não vão fazer Essa união Essa junção, né? Que é a união Da... Do contorno do mestre Alvaro Com o... A BR-101 Então, pessoal Está... Setor Norte Está dessa forma Que vocês estão vendo Nada... Praticamente nada evoluído Bom, eu dei uma subida No drone Praticamente para mostrar Para vocês Que não evoluiu Muita coisa Da semana passada, né? Do que nós mostramos Para vocês Na semana passada Vou tentar manter aqui O drone Um pouco mais baixo É... Mas... Porém Vocês estão vendo aí Que nada assim De interessante Foi... Foi feito aqui Durante essa semana Então... É... Basicamente Eles estão assim Focando mais Na parte sul Por quê? Porque a... A... A prioridade deles É terminar logo Aqueles viadutos Aqueles elevados Fazer... É... Aquelas obras lá Da... Da contenção Das muretas, né? As muretas centrais E laterais Como vocês podem... Podem ver Na semana passada Mostramos E... Aqui Basicamente Vai ficar Por enquanto Vai ficar assim Né? Vai ficar assim Por enquanto Até eles Terminarem lá E fazer a ligação Terminar de fazer Os acabamentos Aqui Para fazer a ligação Do contorno mestreal Com a BR-101 Música 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 Aqui pessoal Esse retorno Que passa por debaixo Do viaduto É... Eles fizeram Só essa Canaleta mesmo É... Desse lado aí Que vocês estão vendo Do outro lado Não está terminado ainda E... É... Basicamente é isso Gente É... Não tem muita coisa Para mostrar Nesse... Nesse setor sul Acredito que esse barranco Onde está Esse topinho Desse barranco Eles vão arrancar Ele com certeza Vai deixar nivelado Vai ter que arrancar Eu acredito Que não arrancaram ainda Por causa do porte Mas eles vão arrancar Esse barranco Com certeza Bom... Como vocês estão vendo Pessoal Estamos sobrevoando A pista Que faz o retorno Por debaixo do viaduto E... Canaleta Só tem de um lado Eu acredito Que só vai ficar De um lado mesmo Porque... A pista Ela é tombada Então não tem Muita lógica Colocar canaleta Dos dois lados Então eles colocam Do lado que ela é tombada Que ela é inclinada A água Já escorre direto Para canaleta Então... Não tem muita lógica Não Eu estava voando Um pouco baixo Aí eu perdi o sinal Eu tive que Aumentar aqui A altura do drone Mas é basicamente Isso aí pessoal Nós vamos então Caminhando lá Para o setor sul E... Mostrando para vocês No... No decorrer do percurso Que foi evoluído Que não foi Então a gente sempre faz isso Mostrando para vocês Eu estou mostrando O restante da pista aqui A gente faz isso Por quê? Para vocês verem Um pouco do percurso Que foi... Se foi mudado Alguma coisa ou não Mesmo que a gente Vai um pouco mais rápido Aí no vídeo Mas eu gosto sempre De mostrar Porque tem gente Que está chegando agora No vídeo E não entende muito Para você que está chegando Agora no canal Que é novo no canal A gente está mostrando Aqui essas obras Aqui do nosso estado Do Espírito Santo Na cidade aqui de Serra Essas obras Principalmente a obra Do contorno mestreal Para você ficar ligado No vídeo aí Tá bom? Para você que está chegando agora E aí a gente vai Mostrando no decorrer Do percurso Como está A evolução das obras Até a gente chegar lá No outro setor Que é o setor sul Para onde nós vamos agora Então Peço já você Que nos acompanha Até o setor sul Então pessoal Já mostramos para vocês O que tínhamos de mostrar Aqui no setor norte Tanto Por baixo Quanto por cima Com o drone Então basicamente É isso aí Como eu falei para vocês Não foi Evoluído muita coisa aqui Praticamente nada Que Já tínhamos A gente tinha mostrado Para vocês antes Então agora A gente está partindo Lá para o setor sul Para mostrar Para vocês Como estão As evoluções Lá do setor sul Que acredito Que Tem muito mais evolução Do que aqui Aqui está basicamente Parado As obras Quase não tem nem Equipamento Máquinas Aqui ainda Aqui mais Então Está praticamente parado Em Lá Estamos chegando aqui no viaduto de Muribeca, não tem nada evoluído, está do mesmo jeito, não vamos parar, porque não evoluiu nada, tem necessidade de parar para mostrar para vocês as mesmas coisas, então vamos caminhando para frente. Aqui pessoal, para vocês verem, estamos chegando já no viaduto da Cascata, se vocês repararem no caminho central, não tem canaleta nessa parte da via, somente o gramado, só se botaram ali o gramado, mas não tem canaleta, isso aí gente é, eu não acho assim, eu não acho isso legal, porque a pista vai ficar muito lisa, se o carro derrapar aqui, ele vai parar lá do outro lado e sem, sinceramente, sem segurança nenhuma, a gente devia repensar isso aí e fazer uma mureta central, porque é uma pista que, tudo bem, vai ter os radares aí de velocidade, com certeza vai ter, mas é uma pista de trânsito rápido, né? E aqui é o viaduto da Cascata, aqui no viaduto da Cascata, não vou parar, mas, porém, eles estão fazendo aqui algumas obras, eles estão terminando de asfaltar, já meteram o piche preto, uma grande parte aqui, a outra já está asfaltada, e estão terminando já, a cabeceira ali já está praticamente terminada, para vocês verem, ele já está unida, a outra vez que a gente veio aqui não estava ainda, já unida as cabeceiras ali, da lateral, e eles estão mexendo, né, nas rotatórias aí dos viadutos, que faz interseção, né, e retorno. Bom, chegamos aqui no outro viaduto, pessoal, é o viaduto que dá acesso ao presídio, e ao sítio histórico de queimados, eles também estão fazendo obra aqui, estão asfaltando, já está praticamente quase tudo asfaltado, tem bastante máquina aqui trabalhando, e realmente estão mexendo nessa área, nessas rotatórias, que fazem interseção, retorno, estão mexendo sim nessa parte aqui. Da última vez mostrando para vocês, descemos do carro, olha, as interseções já estão todas ligadas, e as obras aqui estão a todo vapor nos viadutos, como nós podemos ver aqui. Pois é, amigos, estamos aqui no primeiro elevado, e aquela caminhonete que vai lá adiante lá, ela tentou passar por cima do viaduto e teve que voltar, fizeram ela voltar porque não está passando mais, aliás, estamos aqui no segundo elevado, tá, gente? Primeiro foi o que a caminhonete tentou passar e eles não deixaram. Esse elevado, pessoal, da última vez que estivemos aqui, nós mostramos para vocês eles fazendo essa obra, fazendo as muretas, essa obra da mureta central. As laterais não estavam prontas, só as centrais que eles estavam fazendo, porém agora, como nós vimos aqui, já podemos ver que as laterais, as muretas laterais também já estão concluídas, pelo menos aqui nesse elevado. Só faltam alguns detalhes, alguns detalhezinhos de acabamento. eles colocam esse isopor aqui para a dilatação, com certeza, depois esse isopor vai ser retirado, a junta aí de dilatação e já está praticamente concluído nesse elevado, nesse segundo elevado aqui as muretas centrais. Acredito que eles estão partindo lá para o primeiro elevado, onde nós passamos, onde está fechado o acesso. Eles estão, com certeza, estão partindo para lá para fazer as muretas centrais para terminar, né? E aí, depois que eles terminarem, vai estar liberado. Os viadutos vão estar liberados para acesso a carro. Mas, por enquanto, eles não deixam, não deixam mesmo passar. A caminhonete tentou passar, eles cravaram, eles barraram, não deixaram. Por que não está liberado, né, gente? É interessante, ó. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui, acho que é o gabarito, né? É, olha só, gente. Ó. É um ferro aqui, ó. Um ferro muito grosso. E aí, é colocado aí para quê? Para fazer os acabamentos, os acabamentos laterais, como vocês podem ver. Feito aí os acabamentos laterais. Da última vez que nós viemos aqui, eles estavam fazendo os acabamentos. Eles estavam usando um... Aqueles... Aquelas cestazinha, né? Um carro. E fazendo, mas... Tem alguns acabamentos para fazer, ó. Concreto que cai na hora que está... É, que está fazendo aí a... Fazendo a concretagem. Cai muito concreto. Tem uma... Tem área que cai muito concreto. Então, vai ter que fazer acabamento em tudo aqui. Só depois. Aí sim. Depois que fazer os acabamentos aí, com certeza eles devem liberar aí para passagem de veículo. Caso contrário, ainda não. Pessoal, nós estamos aqui no primeiro elevado. É... Tivemos que dar a volta, né? Rudear porque não está passando por cima do viaduto. Não tem acesso. É... Mas estamos vendo aqui que eles já estão fazendo. É... As muretas... As muretas centrais. Nesse elevado. Já fizeram... É... Um aqui fora, fora. Acho que já terminaram. Concluíram com ela. Só do outro lado que não. Mas porém... É... Se não chover, né? Se não continuar chovendo aí. Acredito que nos próximos dias, com certeza eles vão... Eles vão terminar... É... Todas essas muretas centrais. As centrais e... E as laterais, né? Eles não podem... É... Liberar o acesso ao viaduto sem antes que as muretas centrais estejam terminadas. Porque é perigoso, né? Pode cair um carro aí dentro e a responsabilidade acaba sendo deles. E eles não liberam mesmo, pessoal, pra passar. Então... Você que está passando pela região aqui, não pode passar. É... Eles não deixam. Não deixam mesmo passar. E tem que dar a volta lá pelo... Pela estradinha antiga. É... Que passa ao lado do CDP. E pra ter acesso aqui. Aí a gente rodeou. Temos acesso aqui ao primeiro viaduto. O primeiro viaduto alagado. E... Aqui a gente vai levantar o drone. Mostrar um pouquinho pra vocês como é que estão as obras. Aqui está evoluindo bastante. Eles estão fazendo... É... Essa obra aí da... É... Das muretas. As muretas, né? Terminando aí essa... Essa obra das muretas. E também o encabeçamento dos viadutos. Como vocês podem ver. É... Aqui. Como está sendo feito, né? Então, vou levantar o drone pra vocês. Eu não vou seguir até lá na frente. Lá tem umas máquinas lá. Mas hoje... É... Não está funcionando. Hoje é domingo, né? Então... Provavelmente não estão trabalhando hoje. É... Fazendo esse serviço. É... Pessoal, aqui... Na lateral. Na nossa lateral. Nós vamos ver aqui que o... Que eles tiraram todo o excesso. Aquele excesso de... É... De terra. Que tinha. Eles tinham colocado pra abrir uma estrada. É... E eles tiraram. Praticamente. Todo o excesso. Só faltou essa... Essa... Essa partezinha. Que com certeza será removido também. Pra... Devolver aí a natureza, né? É... A normalidade. É... Desse alagado. Então... É... A terra que eles colocaram. Eles retiraram. E... Lá no outro viaduto. Na parte sul. Se a... A... Próxima ali da... Onde a gente grava ali. Próxima... A linha ferre ali na... Na parte sul também. Estão retirando toda a terra das laterais. Pra devolver a natureza. A normalidade aí do... Do... Desse mangue alagado, né? Então... Está assim, pessoal. Vamos mostrar um pouco de imagens aí. Aí... Aéreas pra vocês. Mas... Já está basicamente. Estão... É... Focado... Nessa obra aí da... Da... Das muretas centrais. Pra terminar... É... Pra terminar, né? Pra... Ver se libera também. Acesso aí aos carros. Nos viadutos. Nos viadutos. Bom, gente. Eu tô voando baixinho. Tô voando alto. Pra vocês terem uma visão melhor. E pra vocês entenderem, pessoal. A gente estava ali, ó. Eu vou... Até lá na frente mostrar pra vocês. Tá bom? Esse aqui é o primeiro viaduto elevado. Dos alagados. Esse é o primeiro. E a gente estava ali. E a gente... E tivemos que dar uma volta lá... Pela aquela estradinha do presídio. Lá atrás. Na nossa esquerda. E a caminhonete, ela tentou vir direto. Esbarraram ela. E ela teve que voltar. É... Aí, quando damos a volta, a gente não sai de cara com esse viaduto aqui, não. Esse aqui é o primeiro. Nós saímos lá no segundo. Segundo elevado. Onde já está... Eu mostrei pra vocês. É... Que já está completo aí as muretas centrais e as laterais. Aquele lá é o segundo elevado. Esse aqui é o primeiro. Tá bom? Então, a gente estava ali, ó. Naquela estradinha ali. Aí, a gente dá a volta nessa estradinha aqui, ó. A gente vem e dá a volta aqui. Nessa estrada lateral. A esquerda do vídeo aqui. Onde vocês estão vendo. Não. Pode passar direto. Pode passar reto em cima do viaduto. Porque está fechado. Quando chega lá na frente, o acesso é barrado. Eles barram. Então, pra vocês entenderem. Tá bom? Que talvez vocês estão pensando. Poxa, mas peraí. Qual o viaduto que ele saiu? Nós, a gente... Quando a gente... Aonde esse carro está passando aí? A gente dá a volta, né? Por aqui. Vem. Segue aí essa estradinha. Sai lá no segundo. A gente sai lá na cabeça do segundo viaduto elevado. A gente passa praticamente margeando esse primeiro. E quando a gente sai lá na frente. A gente sai... A gente já sai ali próximo do segundo viaduto. Aí está o presídio. CDP. Inclusive, não podemos nem levantar muito drone. Porque estamos próximos do presídio, né? Então, acredito que a área aqui é restrita para drone. É... É... Pessoal, olha só. É... Eu vou dar um pouquinho... Vou afastar um pouquinho aqui, drone. Mostrando pra vocês aí. É... A dimensão desse primeiro viaduto alagado. Ele é um viaduto grande. Ele não é um viaduto pequeno. É... Não é o maior, mas ele não é pequeno. Ele é... Ele é o primeiro alagado. O primeiro elevado, mas ele é... 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 Ele é grandinho. Bem grandinho. Então, acho que eles vão demorar um pouquinho mais para fazer as muretas centrais. Mas se não chover, acredito que se o tempo permanecer firme, vai... Eles vão terminar sim essa semana. O single viaduto é... É... Bom, como falamos para vocês, pessoal, esse viaduto aqui que está chegando, que eu vou gravar um pouquinho dele agora, é o viaduto onde as muretas já estão prontas, é o segundo alagado, onde a gente sai lá perto daquela matinha lá, sai aqui na ponta, a gente dá toda aquela volta e sai ali naquela ponta ali, saímos no segundo alagado. Aí eu vim de carro, por essa lateral, essa estradinha esquerda aí, essa lateral, não passei por cima do viaduto, para filmar aquele primeiro lá que mostramos para vocês agora. Então, nós vamos caminhando lá agora para o setor sul, para mostrar para vocês aí como estão as obras lá no setor sul. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, estamos saindo aqui do primeiro elevado, viaduto elevado Filmamos aqui como está as obras aqui nessa localidade Vemos que já concluíram no segundo elevado as obras das muretas centrais E eles agora estão concluindo as obras aqui do primeiro elevado Esse viaduto aqui é maior do que o outro Bem maior Esse primeiro elevado onde nós filmamos com drone Ele é bem maior do que esse viaduto que nós vamos passar na lateral dele aqui agora Mas esse aqui já terminaram praticamente, terminaram tudo Falta só basicamente alguns detalhes para terminar as muretas Mas já está praticamente tudo terminado Acredito que eles terminando lá o outro viaduto, as muretas centrais e as laterais Eles devem liberar esses viadutos para passagem de veículo Não pode liberar dessa forma que daí não pode Sem terminar porque pode ocorrer aí de algum veículo cair E aí a responsabilidade é deles Então eles com certeza não vão liberar sem antes terminar as muretas Não liberam mesmo Inclusive um carro tentou passar e teve que voltar porque ele não libera Então está assim, o jeito que vocês estão vendo aí Esse aqui é o segundo viaduto elevado Já está concluída as muretas centrais e laterais E eles partiram agora para o outro viaduto que é um pouquinho maior do que esse aí E se o tempo ajudar, se o tempo ajudar a ficar firme Com certeza eles vão, essa semana mesmo eles terminam de fazer o outro viaduto, as muretas Quando a gente voltar aqui a semana que vem Já está terminada essa obra das muretas centrais lá no outro viaduto Pessoal, eu quero mandar um abraço aqui para o Hugo O Hugo, ele é funcionário Estava ali vigiando Ele é o vigilante Nos recebeu muito bem Hugo, um abraço para você, meu amigo Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal Se ainda não for inscrito E compartilhe aí esse vídeo aí, tá bom? Nos ajude aí Um abração, meu irmão, para você É muito bom, pessoal A gente chega nas obras, né? O pessoal respeita a gente O pessoal recebe a gente muito bem Os funcionários Isso muito nos alegra, né? Graças a Deus estamos fazendo aí um bom trabalho Não estamos prejudicando ninguém E graças a Deus a galera reconhece isso Nos recebe muito bem E um abração aí para o Hugo, tá bom? Bom, pessoal, vamos seguindo aí para a parte sul Da obra E vamos já já mostrando para vocês Como estão as evoluções aí na parte sul da obra Já já volto com vocês Então, pessoal, chegamos na parte sul E o que vemos aqui É bastante máquinas trabalhando Fazendo o serviço de terraplanagem Terminando, né? Na verdade, esse serviço de terraplanagem Onde dá acesso aqui ao viaduco Onde dá acesso aqui ao viaduco Então, pessoal A gente estava mostrando as obras E de repente aparece o trem, né? Dois de vez ainda Aí a gente deu uma pausazinha aqui Para mostrar para vocês o trem Porque a gente é mineiro E a gente gosta de trem, né? Eu estou no modo esporte No modo esporte ele dá Olha só Dá essas vimbadas aí Você só crisca no controle Ele dá essa guimbada aí Mas para mim pegar aqui Fazer uma filmagenzinha do trem Eu tive que colocar no modo esporte Para ficar rápido Mas vou ter que voltar Porque dá cada uma doideira Aqui nesse modo esporte Vou ter que voltar para o normal Mas está aí o trem O trem da Vale É um trem de minério Voltando, vazio É de vagão de minério E esse outro aí Que eu não sei o que é Que é fechado É... Os vagões fechados Acredito que é de carga, né? É de carga também Mas não sei que carga que é É um trem cargueiro aí Um trem já está descarregado, né? Está voltando para com certeza Carregar de novo E o outro está partindo ali Com seus vagões Para descarregar Pois é, pessoal Eu não sei que carga que é essa É todo fechado Mas... Carga, né? Carga de alguma coisa Está aí a rodovia do contorno A belíssima rodovia do contorno Que brevemente será ligada aí A rodovia do contorno Do mestre Álvaro Então, pessoal Vamos voltar aí Para a nossa obra aí Que é o nosso foco, né? Nosso foco maior Vamos mostrar aí Continuar mostrando a obra Bom, pessoal Voltando aqui para a obra, né? Como estamos vendo Na nossa lateral esquerda aí A pista já está Essa pista já está asfaltada E a que segue reto ali Eles já estão também Fazendo ali Provavelmente ali Vai fazer brevemente Ali o asfaltamento Então Eles estão com pressa De mexer aqui, pessoal Eles estão Adiantando, né? Esse trecho aqui Da obra Para vocês verem Vamos nos aproximar ali Desse pequeno viaduto Onde eles estão mexendo ali Logo em seguida Ali naquela terraplanagem Eles estão com pressa De fazer essa parte aqui Porque a parte que Engarrou mais da obra, né? A parte que assim Que eu acho que É... Agora estão dando Um gás nela, né? Mas é uma parte bem Complexa para mexer Porque tem Muito viaduto Muito serviço De terraplanagem Então Eles estão adiantando Aqui o máximo possível Para vocês verem ali Tem uma máquina ali em cima A semana passada Nós mostramos Tinha bastante máquina aí Fazendo esse serviço De terraplanagem Abriram já uma valeta ali Colocaram As manilhas De manilhamento Para escoação de água, né? E tem ali O pessoal trabalhando Ali em cima É... Eu vi o pessoal Trabalhando em cima Ali do viaduto É... Do viaduto ali Que passa sobre A linha ferro Que passa sobre Essa estradinha aí Esse viaduto Tá agarrado aí, pessoal É... Eu achei que Essa semana A gente ia chegar aqui Já ia topar O concreto em cima aí Mas... Tá agarrado É... Eles estão terminando Eu já vi que Eles terminaram De fazer todas as... As junções Lá embaixo Lá das vigas, né? Já ligaram os ligamentos Das vigas Estão todas prontas Mas eles estão terminando Aí de fazer O encabeçamento Para vocês verem Esse... Concreto ali Foi batido Um pouco recente É... Fazer o encabeçamento Ali para em seguida Fazer... É... Fazer o concretamento Desse viaduto Então, pessoal Essa parte aqui De cima É que faz encabeçamento Com o viaduto Não deu para a gente Ir a pé Como a gente sempre vai Porque... Ele está fazendo Serviço ali em cima De compactação Já preparando o solo Ali para receber A emoção asfáltica Para logo em seguida Vitor a pavimentação Então, estamos aí Dando um... Um giro aí Mostrando para vocês Como está É... Já está... Já... É... O serviço de compactação Já está todo feito E eles estão Trabalhando a lateral Possivelmente Quando voltarmos aqui A semana que vem Essa área Já está... Já estará ligada Já estará Asfaltada E aí a gente Já vai poder Ir lá em cima Mesmo que seja a pé Para mostrar para vocês Porque não foi possível Hoje Por conta do... É... Que eles estavam lá Mexendo Eles estão ainda Trabalhando ali Agora as máquinas Já pararam ali Acho que eles já Estão se preparando Para ir embora Mas quando eu cheguei Eles estavam lá em cima Fazendo esse serviço De compactação Estou dando um giro aqui Para mostrar para vocês É... Como está ficando E aí que eles estão Trabalhando bastante ali As alças de acesso É... Já está... Toda compactada Todas as duas alças De acesso É... Tanto indo Quanto voltando Já está tudo compactado É... Aquela parte De estrada de chão De chão, né Já está compactada também E inclusive Aquela parte lá Me parece, gente Que não será concreto Será... Asfalto É... Segundo um funcionário Estava falando comigo Vai ser concreto Só aqui em cima Do viaduto Vai ser concreto Mas essas partes De chão Estão sendo compactadas Vai ser asfalto normal Asfalto preto, né É... Para economizar Tempo Segundo o funcionário Estava me explicando Então, basicamente Está assim Essa área está evoluindo Essa região Que está evoluindo Bastante mesmo Bom, pessoal Estamos debaixo Do viaduto aqui É... E... Vem aí um Mais um trem de minério Filmamos um Filmamos um Filmamos um por cima E agora Vem esse aí Por baixo Mais um trem da Vale E um trem de minério Para descarregar E falando em trem, pessoal A gente está com vontade De fazer uma viagem de trem É... De Vitória Para Belo Horizonte A gente quer fazer essa viagem A gente quer fazer essa viagem É... Mas... Como estamos com uma bebezinha ainda De sete meses A gente está um pouco assim Temeroso, né Porque é uma viagem longa E a gente quer ir para BH A gente quer ir para Belo Horizonte Que é uma viagem mais longa E a gente aproveita bem o percurso Vamos ver, né Se... Até o final do ano A gente faz essa viagem E coloca no canal para vocês A nossa experiência Bom, gente Graças a Deus Concluímos mais uma missão Nosso vídeo fica por aqui Já agradecendo você Que ficou até o final desse vídeo E reforçando aquele nosso pedido Para você que ainda não está inscrito no canal Se inscreva aí Você que não deixou o like Aproveita agora Deixa aquele likezão Para nos ajudar E... Já mandando um abraço De novo aí Aquele abração Para os nossos amigos Que nos acompanham Bom, espero vocês Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Amém.